Na terça-feira, 5 de dezembro, a convite do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, foi proferida na sede social de seu secretariado em São Paulo. A palestra alerta, invasão de javalis grave ameaça à nossa agricultura. Monarquistas, amigos da família imperial brasileira, empresários, profissionais liberais e outras figuras de destaque assistiram à palestra. Ao final, o imperador de direito falou aos presentes e depois foi servido coquetel.